Trabalhou, vem do lado, vai! Basta a bola bem pro lado Bora, 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 bota no trote, bota no trote Sai da passada lá, vira Vai, vai! Vai, bota no trote, bora Para, bota no trote, sim E aí, ó, desce, vem e joga essa perna lá atrás, bora Vai, desce esse tronco na frente, baixa bem o tronco, estende bem o tronco Isso! Viu? Aqui, ó, tá ali, ó Isso! Saiu do chão Pega o tempo de bola, vai lá Pega o tempo de bola, boa Boa, bota no quadrinho Excelente, boa, vai lá Vai movimentando, pega esse tempo de bola Vai bem Pega o tempo de bola em cima Subiu, potencializou LEGO é que ont